A assistência técnica que você precisa chegou, Irmãos Guimarães Eletro, venda e manutenção de celulares, informática e games, profissionais qualificados, certificação e garantia, em TAPES na Avenida SES Brasil 591, em frente ao Shopping Novo Center, e em Camacuã, na rua Zeca Neto, 948. Começa neste final de semana, 9 e 10 de setembro, a sétima etapa da Copa Costa 12 de Velocross de TAPES. Pelos de todos os estados irão participar da competição em uma das pistas que está entre as três melhores do estado. A programação segue com treino liberado no sábado 9 de setembro, e no domingo a abertura das pistas às 8 horas da manhã, e início das competições às 11 horas. Reúna sua família e amigos e venha aproveitar a sétima etapa da Copa Costa 12 de Velocross, ingressos somente 10 reais.